Vai começar a cachorradinha O verão chegou, bebê Serve-te Fiquei maior de idade, o leão saiu da jala Agora ninguém segura, é rose de raba Quero sacanagem, hoje eu tô selvagem Eu vou tacar terror, hoje eu vou fazer loucura Não quero ver vingadores, é só tu vir com a bunda Quero sacanagem, hoje eu tô selvagem Mas desse jeito eu arranjo probleminha lá em casa O mamãe quer que eu arrume uma namoradinha Mas eu gosto é das cachorras, só das cachorradinhas O mamãe quer que eu arrume uma namoradinha Mas eu gosto é das cachorras, só das cachorradinhas Au, 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 au Eu gosto é das cachorras, das cachorras do mal Au, 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 au Eu gostei das cachorras, das cachorras do mal Fiquei maior de idade e o leão saiu da jala Agora ninguém segura, é rosto de rabar Quero sacanagem, hoje eu tô selvagem Hoje eu vou tocar terror, hoje eu vou fazer loucura Não quero ver vingadores, é só tu vir com a bunda Quero sacanagem, hoje eu tô selvagem Mas desse jeito eu arranjo o probleminha lá em casa Mãe quer que eu arrume uma namoradinha Mas eu gosto é das cachorras, só das cachorradinhas Mãe quer que eu arrume uma namoradinha Mas eu gosto é das cachorras, só das cachorradinhas Au, 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 au Eu gosto é das cachorras, das cachorras do mal Au, 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 au Eu gosto é das cachorras, das cachorras do mal Isso é VITIN! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até no mesmo DDD Então vem pra canavinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade toma P.O.O.K.E. P.O.K.E. 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 P.O.K.P.E. P.O.K.P.E. E rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra canovia Que naturalmente vai acontecer E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma boqui-poqui Com a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma boqui-poqui Banda à parede Vai! Banda à parede P-K-P-K-P-P-K-P-K-P-K-P-K-P-K-P-K-K-P-K-P-P Vem no toque Isseamente! Vai! exercising Ha-ha o verão chegou E a cachorradinha de verão também viu Sai do meuцу Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, é revoada e bebedeira O paredão tocando arrudeado de mulher Hoje eu amanheço virando litro de dré Dia de mantelo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, farra no interior Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, é revoada e bebedeira O paredão tocando arrudeado de mulher Hoje eu amanheço virando litro de dré Dia de mantelo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, a cachorradinha de verão É 20 Para Cacelo Lima, respeito o rei Oscar Neto, luz alta, bebê Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira A farra tá formada, é revoada e bebedeira O paredão tocando arrudeado de mulher Hoje eu amanheço virando litro de dré Dia de mantelo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite, a farra do interior Aê! Empurra, 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 empurra Elas quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, 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 safado, marrento e cheiroso Elas quer sentar pro moreninho que faz gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Elas quer sentar pro moreninho que faz gostoso Senta, 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 vai! Isso é 20! Elas gostam da cachorradinha de verão Na Tua, Reinaldo Santos! E elas quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Elas quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, 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 safado, marrento e cheiroso Elas quer sentar pro moreninho que faz gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Elas quer sentar pro moreninho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai! Senta bem gostoso Elas quer sentar pro moreninho que faz gostoso Fora da minha guerra, essa daqui é pra tocar, viu? E passei de nave e ela me viu Na rua da água aportando fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do kank Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Vai, tipo Hollywood Quer vir por cima, toma Sequência diz que é minha dona Quer ir pra Dubai Fica chapada de Colômbia Quer o Vuk Vuk Mas vou levar pra minha goma Quer usufruir De quase toda minha grana Chapada de Vulcana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapada de Vulcana, fala que me ama Toma, 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 vai! Eu passei de nave e ela me viu Na rua da água aportando fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do kank Tipo Hollywood E se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 vai! Ou se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Vai tipo Hollywood Ela vem por cima, tom Sequência diz que é minha dona Quer ir pra Dubai Fica chapada de Colômbia Quer o Vuk Vuk Mas vou levar pra minha goma Quer usufruir De quase toda minha grana Chapada de Vulcana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapada de Vulcana, fala que me ama Toma, 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 vai! Ah, se eu tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê E tira essa pulseira do meu braço Põe um anão no meu dedo Meu domingo preferido, hoje é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Essa pulseira do meu braço Põe um anão no meu dedo Meu domingo preferido, hoje é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Ah, se eu tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê E tira essa pulseira do meu braço Põe um anão no meu dedo Meu domingo preferido, hoje é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Essa pulseira do meu braço Põe um anão no meu dedo Meu domingo preferido, hoje é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Por você eu largo essa vida de pilantra É o Vitinho, largando a vida de pilantra Botei no close e friends, na má intenção Ela reage tudo com foguinho e coração Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser sal Eu e essa mulher botei no close e friends, na má intenção Ela reage tudo com foguinho e coração Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser sal Eu e essa mulher prepara que eu já cheguei aqui no teu portão Novinha marota, entra aqui no meu HB20 Hoje a noite eu vou te levar na melhor suíte Do jeito que eu tô, vou te deixar de pé na pamba Só depois não vem dizer que me ama Novinha marota, entra aqui no meu HB20 Hoje a noite eu vou te levar na melhor suíte Do jeito que eu tô, vou te deixar de pé na pamba Só depois não vem dizer que me ama Eu e essa mulher botei no close e friends, na má intenção Ela reage tudo com foguinho e coração Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser sal Eu e essa mulher prepara que eu já cheguei aqui no teu portão Novinha marota, entra aqui no meu HB20 Hoje a noite eu vou te levar na melhor suíte Do jeito que eu tô, vou te deixar de pé na pamba Mas depois não vem dizer que me ama Novinha marota, entra aqui no meu HB20 Hoje a noite eu vou te levar na melhor suíte Do jeito que eu tô, vou te deixar de pé na pamba Mas depois não vem dizer que me ama Bora então, Magalhães! Luan Magalhães, cadê tu, Luan? Bora, Davi Guerra! MF, pisca a luz aí, vai, pisca! E Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Full entertainment, bora meu parceiro Pedrinho Esquilo Grupo Onda Tamo junto Clipes, vídeos Dizem que os opostos se atraem Mas nesse caso foram dois iguais Tem gente que namora pra ter paz Só quer a gente junto Paz é o cara Ela é meu outro eu Gostar do que eu gosto Parceira de vida Parceira de álcool Na dela Viajo Eu viciei em você Eu sou louco nessa doida Te amo garota E a minha boca Não quero outra boca Se não for a sua Eu viciei em você Eu sou louco nessa doida Te amo garota E a minha boca Não quero outra boca Se não for a sua Te amo garota E a minha boca Não quero outra boca Se não for a sua Ela é meu outro eu Gostar do que eu gosto Parceira de vida Parceira de álcool Na dela Viajo Eu viciei em você Eu sou louco nessa doida Te amo garota E a minha boca Não quero outra boca Se não for a sua Eu viciei em você Eu sou louco nessa doida Te amo garota E a minha boca Não quero outra boca Se não for a sua Te amo garota E a minha boca Não quero outra boca Se não for a sua Escuta o sentimento Bota na caixinha Bota na caixinha Vai Serve aqui Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amigar E não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amigar Vai! É a cachorradinha de verão Tocando no seu paredão Vai! Oscar Neto, luz alta, viu? Bora dar teste o bastosso Vai! Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Nossas mãos No sentimento Para dar teste o bastosso Olha, pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Sentimento Sentimento Mas não dá amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Que não vai mais fazer isso Comigo não Tem jeito né Tio Mar É pra tomar uma Difícil é viver Sem teu amor Eu era tão feliz Eu era tão feliz Baby E eu continuo E eu continuo Te amando Te amar é tão bom 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 Não fala nada Não fala nada Deixa tudo assim Por mim Eu não me importo Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal Não O noite e dias se completam E o nosso amor Em ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer, só pro meu prazer Você acreditou, me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você foi, eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acosto estressado, às vezes tarado Vou lá preparar um chá que é pra te ver sorrir Comprei um áudio blindado, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lendo a da teta, na primeira gaveta Tem foto nossa em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois de pelineta Vermelho sangue e eu te toquei você de rasgando A cidade toda na madrugada Na marcha lenta, a vida é sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acosto estressado, às vezes tarado Vou lá preparar um chá que é pra te ver sorrir Comprei um áudio blindado, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lendo a da teta, na primeira gaveta Tem foto nossa em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois de pelineta Vermelho sangue e eu te toquei você de rasgando A cidade toda na madrugada Na marcha lenta, a vida é sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acosto estressado, às vezes tarado Vou lá preparar um chá que é pra te ver sorrir Comprei um áudio blindado, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Bora meu parceiro James Júnior Old CDs Black CDs Balança, balança, balança Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Eu me apaixonei Perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Uou Essa daqui é pra tomar uma E relembrar Que modão Fibes musicais E joguei fora fotos de nós dois E viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Eu finjo que o tempo não passou Eu busco em outros olhos, nem você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só teus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo de solidão Uma vida pra tirar você da minha Só teus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Guardo cópias do seu beijo de solidão Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Que precisa me perdoar E sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Ou se agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Ou vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída E quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Guardando nossa história e a verdade de mim Vou deixar Vou deixar Ou deixar Sentimento Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Passa tudo dentro da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safadinho Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Passa tudo dentro da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safa E porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tu me complica Valeu dando o reverso da superação Com a cama repetida Porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tu me complica Valeu dando o reverso da superação Pra cama repetida Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safadinho Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safadinho E porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai Porra amor, assim tu me complica Valeu dando o reverso da superação Com a cama repetida E porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, assim tu me complica Valeu dando o reverso da superação Pra cama repetida Vai! É cachorradinho de verão Tacando no seu paredão Nessa caixinha O verão chegou, bebê Ei, Ferrerinha, Jade, Vitória, Berti C20 Vai! É cachorradinho de verão Tá doida, tá Pra sentar pro pai essa mina Sabe como faz, vem por cima Que canto encontrar e se preparar Que eu vou sacar mais Morenia, bonitinha, do peito e do bundão Toma colocadão Botadão, toma colocadão Botadão, toma colocadão Botadão, morenia, bonitinha, do peito e do bundão Toma colocadão Botadão Essa vai especialmente para todas as ronzelas Que gosta de jogar bunda, que gosta de jogar tcheca Desce, desce, desce Desce, 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 desce Sobe, vai! Desce, desce, desce Solinho diferente Bora GD, Gabriel da Vídea Tá doida, tá Pra sentar pro pai essa mina Sabe como faz, vem por cima Que canto encontrar e se preparar Que eu quero sacar mais Morenia, bonitinha, do peito e do bundão Toma colocadão Botadão, toma colocadão Botadão, toma colocadão Botadão, morenia, bonitinha, do peito e do bundão Toma colocadão Toma colocadão Botadão Essa vai especialmente para todas as ronzelas Que gosta de jogar bunda, que gosta de jogar tcheca Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai!